Pela manhã em Santo Anastácio, um susto, viu? Uma agência de mototáxi foi praticamente destruída por um incêndio. Pode me dar as imagens, Fabão, se estiverem no ponto. É esse local que nós estamos vendo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou num sofá, aí na parte de dentro, e se alastrou rapidamente. Eletrodomésticos foram queimados, ali todos os equipamentos eletrônicos também. O forro, que é de material plástico, fez com que as chamas aí se alastrassem mais rápido. Segundo a dona do estabelecimento, um problema na parte elétrica teria provocado o incêndio. O local estava fechado no momento e, por sorte, ninguém se feriu. Perícia deve apontar as causas do incêndio.